Música Agora, há muitos que fazem profissão de que creem E hoje, na minha igreja Como praticamente em todas as nossas igrejas Nós classificamos um crente como alguém que é leal à igreja E vem à igreja regularmente E ocupa um lugar, uma posição na igreja E ajuda a igreja em suas necessidades financeiras Mas isso é muito contrário ao que Jesus disse Jesus não disse, estes sinais os seguirão Eles ocuparão seu lugar na igreja E serão membros leais e assim por diante Ele nunca disse isso Mas aqui está a sua última declaração à igreja Ouçam Estes sinais seguirão aos que crerem Em meu nome, expulsarão os demônios Falarão novas línguas Ou pegarão nas serpentes Beberão coisas mortíferas Não lhes fará mal Se puserem as mãos sobre os enfermos Os curarão E então ele subiu ao céu E os discípulos o adoraram E retornaram a Jerusalém Cooperando com eles, o Senhor Confirmando a palavra Com os sinais que se seguiram E então ele subiu ao céu E então ele subiu ao céu